2024 é ano de eleição. O Voto Mais está à sua disposição e ele tem uma série de atividades que são entregues para você pelo Grupo UND. Entre eles, aqui no Balanço Geral, ela, Maga Estopassoli, que está chegando para a sua estreia. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maga. Boa tarde, João Paulo Mestre. Eu estou muito feliz de estar aqui, me senti muito acolhida. Estou muito à vontade na ND para a gente fazer junto o Voto Mais, que é esse momento importante do período pré-eleitoral e das eleições. É um trabalho prestado pela ND para toda a sociedade, porque isso ajuda muito na hora da escolha do voto. Sem dúvida. E a partir de agora o prazo está diminuindo, está apertando. Tem um cronômetro ali. Agora tem um cronômetro já. O tempo passa rápido demais. Para algumas articulações é uma eternidade. É, e para outros, parece que vai faltar tempo. É verdade. E a gente começa hoje, a Maga atualiza a gente, nós começamos de imediato falando aqui sobre as candidaturas a prefeito em Criciúma. Tem aquelas pessoas que estão mergulhadas na campanha, sabem o que está acontecendo, mas tem quem está nem aí, ainda vai decidir o voto só lá na frente. São quantas candidaturas que nós temos? Bom, João, nós estamos na reta final da pré-campanha, então faltam menos de 20 dias para o início das convenções partidárias, que é aquele período em que os partidos têm antes do início da campanha propriamente para definir os seus candidatos. Aqui em Criciúma nós temos Arlindo Rocha pelo PT, Júlio Kaminski no PP, Paulo Ferrarese no MDB, o Ricardo Guidi pelo PL e o Wagner Espíndola pelo PSD. Essas são as pré-candidaturas a prefeito. E aí você vai me perguntar, já tem os vices? Todo mundo já definiu os vices? Não, ainda não. Embora as conversas estejam bem adiantadas para um lado, um pouco menos adiantadas para outro lado, porque o prazo final mesmo é dia 5 de agosto. Então entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto é quando os partidos vão efetivar as suas escolhas. Mas ninguém quer esperar esse prazo para chegar a uma conclusão, a uma decisão. Até porque, quanto antes isso ficar definido, melhor para quem for para a rua pedir o voto. Muitos fatores interferem na hora de escolher um vice. E aí vai entre a aceitação das pessoas, como que essa pessoa é vista na hora das pesquisas. Então tem muita gente aí que hoje é pré-candidato a prefeito, mas que pode vir a ser vice, ou ainda nem ser candidato e apoiar a uma das candidaturas. Em Criciúma o cenário que a gente tem é basicamente Ricardo Gui de Wagner e Espíndola numa disputa um pouco mais acirrada e os outros candidatos correndo por fora. Essa história do vice é aquele jogo de palitinhos, né? Que você vai colocando os palitinhos e no momento pode desvandonar como você pode construir. É verdade, tem que fazer sentido. Maga, Criciúma pode ter mais um deputado federal? Vai ter mais um deputado federal, sim, porque o Luiz Fernando Cardoso, o vampiro, vai assumir terça-feira que vem, dia 9, porque ele é o primeiro suplente do Carlos Chodini. O Carlos Chodini que é presidente estadual do MDB e será, ele é pré-candidato a prefeito de Itajá. Então ele se licencia para cuidar da sua campanha. E com isso o vampiro é mais um deputado federal. O de Criciúma, que já tem a Giovanna de Sá, o Daniel Freitas, a Júlia Zanato e o Ricardo Guidi, que também vai se licenciar. Eles não vão estar juntos na Câmara Federal. O Ricardo se licencia ainda essa semana também para cuidar da sua pré-campanha a prefeito de Criciúma. A posse do vampiro vai ser na próxima terça, dia 9. Ele fica no cargo inicialmente por quatro meses. Pois é, cidade como Criciúma, olha, é só capital para ter quatro deputados federais. Tem alguma coisa na água de Criciúma, viu? Porque a gente tem deputado pra caramba. João Paulo Mestre, para fechar, eu trouxe aqui para a nossa tela da ND o Fato em Foto, que é um quadro que eu já criei lá em 2019. E dessa vez ele vem com o governador Jorginho Mello, ouvindo o Fábio Júnior Catarinense, Mestre. Você sabe quem é? Meu chará? É o teu chará. O Beto Martins. Ah, o Beto Martins, quem está alpeando. Quem está alpeando é o João Paulo Gomes Vieira, o secretário de comunicação de Santa Catarina, tocando. Você tem aquela história do cara que carrega o piano? O João toca o piano, né? O João toca o piano. E aí, toca o piano enquanto o Beto Martins, o Fábio Júnior de Santa Catarina, canta. E o Jorginho Mello, governador do estado, aprecia esse momento histórico da política de Santa Catarina. O João que está de aniversário amanhã, aniversariante de amanhã. Como amanhã não estou aqui, então fica aqui o registro. O Beto Martins, que é o prefeito de... Foi prefeito de Imbituba, né? Foi prefeito de Imbituba e que agora pode assumir, então, como senador em algum momento, né? E que está voando aí na função de secretário de portos e aeroportos. Você volta na sexta-feira? Volto na sexta-feira. Tem prefeito que tomou posse ontem, né? Tem prefeito, tem muito assunto. Sexta-feira vou falar sobre o cenário eleitoral em Uruçanga e Cocal do Sul, porque por lá a coisa também está bem aquecida com situações delicadas envolvendo Cocal do Sul e Uruçanga. Tem expectativa de desdobramento, tem cenário. Eleição, em cada cidade a panela ferve de um jeito, né? Nova Veneza tem lá suas características, Flotilinha, Cocal, Uruçanga. De todas elas aqui no Balanço Geral. Tudo vai passar aqui com a Maga Estopassoli. Não perde nenhuma informação quem está conosco aqui no nosso Balanço Geral. Combinado? Combinado. Até sexta-feira. Até sexta. Valeu, Maga. Seguimos aqui com o nosso Balanço Geral, trazendo mais informações para você.